E galera, e parece que até a Nintendo já tá usando o nome Switch 2. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Guilherme Alza aqui, trazendo um vídeo pra vocês. Vamos trazer aí mais um vídeo sobre Nintendo, deixei seu like, seu gostei e seu joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito, minha garganta tá um pouco ruim ainda, tá? Desculpa não ter vídeo ontem por conta disso, mas vamos trazer mais novidades pra vocês. Você sabe quando o Guilherme Alza traz uma novidade e ele sempre traz várias juntas. Então deixa seu like aí pra ajudar. Nós vamos aqui para o site Nintenderos, né? Links aí na descrição pra vocês, traduzido aqui direto do espanhol. Rumor, nome interno do Nintendo Switch 2 vem à tona em negociações com a Sega e a Atlus, tá? Então, nos últimos dias, últimas semanas, a gente trouxe muita informação pra vocês aqui no canal, né? Trouxemos aí que a Nintendo anunciou oficialmente o Switch 2, desculpa. Que vai ter uma Direct em junho. Também tivemos aí a atualização das vendas do Switch, né? Que já tá em 141 milhões. E tivemos aí também a fala do presidente da Nintendo, o Shuntaro Furokawa, que eu nunca vou lembrar desse nome que é muito bugado pra mim, né? Pra mim era muito mais fácil o presidente anterior, né? Mas basicamente descreveu que o próximo Switch vai ser um modelo, né? Só que, agora, de informação nova pra vocês, pessoal, nós temos o seguinte. Agora, depois de alguns rumores que já circulam após o anúncio oficial, né? Parece que temos um novo rumor focado no nome do videogame. A informação vem de Midori, um leaker, um vazador de informações confiável da Sega e da Atlus, que fez muito sucesso com anúncios no passado, tá? Pra quem não lembra que é a Midori, Midori é o cara que tudo que vai lançar aí da Sega, Sega, Sonic e da Atlus, Persona, ele tá vazando. Parece que ele tem informação lá de dentro dessas empresas e ele vai trazendo pra galera e ninguém pega ele porque o cara é sinistro, tá? Ele afirmou aí que a Nintendo se referiu ao sucessor do Nintendo Switch como Switch 2 e New Switch, tá? Então, ele diz aí que a Nintendo já chamou o novo console de Switch 2 e de novo Switch. Mas ele fala que ele acha que esse não vai ser o nome final. Ele acha que é tipo uma forma da Nintendo falar nas reuniões. E ele diz o seguinte aqui nos tweets dele, tá, pessoal? Eu vou traduzir aqui pra vocês, eles estão em inglês. Talvez o codinome seja Onça, né, Onça, como eu já falei pra vocês, porque a Nintendo conseguiu colocar um material, um equipamento, um material muito potente num negócio pequenininho. Mais ou menos o que eles fizeram com o nome do GameCube. Pra quem não sabe, o Nintendo GameCube, né, que é a lancheira roxa da Nintendo, né, ele era chamado de Dolphin. Tanto que o emulador de GameCube que a galera usa se chama Dolphin também. E Dolphin significa aí o golfinho, tá? Então, mais um nome de animal aí pra falar sobre essa parada. Mas ele tá dizendo assim, ó. Em conversas com desenvolvedores, incluindo Atlus e Sega, nos últimos anos, tá, não é de agora. Nos últimos anos a Nintendo tá conversando, o novo equipamento, o novo videogame deles está usando o nome Switch 2 ou Novo Switch, tá? Então, nós temos aí uma confirmação de que basicamente a própria Nintendo está utilizando, né, esse nome aí para se referir ao novo console enquanto eles não revelam o verdadeiro, tá? Então, nós temos aí que nas reuniões, literalmente, os japoneses estavam falando aí com a Sega e com a Atlus e estavam mandando um Switch 2, né, Switch 2. Switch 2 ou No New Switch. E essa pronúncia, geralmente, do japonês pro inglês é basicamente essa parada, tá ligado? Se vocês assistem anime, vocês estão ligados. Então, basicamente, nós temos aqui essa informação, mas é claro que não é só isso que eu vou trazer nesse vídeo, né? Ai, mas Geek, legal, a Nintendo tá chamando às vezes de Switch 2 e New Switch, que porcaria de vídeo, vou dar dislike. Não, olha só. Vamos lá. Vamos agora aqui por uma notícia que fala o seguinte. Os desenvolvedores aí de Panzer Dragoon, o remake, tá? Panzer Dragoon, pra quem não lembra, era um jogo do console da Sega, que você vai andando aí de dragão e pilotando as paradas, né, pelos lugares. Eles lançaram pro Switch e ele disse o seguinte, tá? O cara aí da Forever Entertainment, que o Nintendo Switch é a plataforma... Nossa! O Nintendo Switch é a plataforma perfeita para vários remakes. Por quê? Porque ele é acessível e tem muitas pessoas diferentes falando do Switch. Caraca, eu já tô tossindo pra caramba, mas vamos lá. Então, assim, ele tá dizendo aí que até o momento eles se concentravam nos remakes de várias plataformas aí, né? Mas eles falam que a do Nintendo Switch é a plataforma ideal para os remakes, tá? Porque, literalmente, o console é fácil de fazer os jogos pra ele. Tem muita gente que comprou e tem muito público diferente. Então, mesmo que não seja um grande sucesso, como o Switch vendeu mais de 140 milhões de unidades, basicamente, alguém vai comprar e vai dar lucro, tá? Então, ele falou ali que é maravilhoso pra colocar remakes aí no Nintendo Switch. E nós temos aqui mais uma notícia, né? Aí uma notícia um pouquinho mais polêmica, né? Legal, Henrique? Vocês não são da época da internet que o maluco falou, mamilos são muito polêmicos. Pesquisa aí que você vai encontrar. Diz o seguinte, Nintendo Switch 2 pode ter que competir com um novo PSP da Sony. Um novo Playstation portátil. Um novo videogame portátil da Sony Playstation, tá? Pra quem não sabe, a linha é o seguinte, tá? Playstation portátil, o PSP competia com o Nintendo DS. Playstation Vita competia com o Nintendo 3DS. Aí a Sony desistiu de fazer portátil. Claro, dá pra falar, ai, mas a Sony fez o Playstation Portal. Mas ele não é um portátil, né, galera? Ele é um acessório pra você utilizar com o seu Playstation 5. Ele tem uma tela, tem os controlezinhos, só que você tem que estar conectado na internet. Ele mesmo, pelo planejamento da Sony, não roda jogos sozinho, tá? É só por streaming. Então, o Playstation Porto, ele não entra como um portátil, mas ele entra como um acessório, né? Bacana aí pra quem tem o Playstation 5. Mas vamos ver o seguinte, nós temos aqui as informações do Resetera, né? Reset Era, ou Resetera. Eu não sei como é que eu vou falar isso aqui, porque eu sempre me confundo. Mas é um local bem famoso, assim, que o pessoal posta mensagens aí, tipo um fórum gigante. E ele fala o seguinte, ó. Há rumores de que a Playstation deseja retornar ao mercado portátil na geração Playstation 6, tá? Quanto é que seria essa geração Playstation 6? 2027? 2028, talvez? Por aí, tá? Rumores sugerem que a Playstation vai lançar um novo PSP. Qual é a fonte? De onde é que veio essa informação? Veio das vozes da minha cabeça? Veio do mendigo da rua? Veio do cara aqui que vende shake? Não, não veio. Veio do jornalista russo Anton Lugvinov. Divulgado aí no Resetera, por ter acertado aí, né? Com vazamentos anteriores da Sony Playstation. Ou seja, esse cara não é o João Ninguém, tá? Esse cara não é um jornalista qualquer que chegou e falou uma coisa e todo mundo acredita. Esse cara já acertou em muitos vazamentos anteriores da Sony e do Playstation. Ele já botou muita informação antes da hora e soltou e tava tudo certo, tá? Então aí ia tá a confiança dele. O novo PSP poderia ir rodar jogos de Playstation 4. Questão é, apenas jogos de Playstation 4 estarem disponíveis no lançamento do videogame. Não foi esclarecido se ele vai ter jogos únicos ou jogos exclusivos, tá? Então basicamente nós temos aqui a mensagem do cara, né? O Twitch. Se a gente for dar uma olhada aqui, a gente chega no post, tá? Do blog que eu tô falando aí pra vocês, né? O fórum. E a tradução direta pelo Google Translate diz o seguinte, ó. Isso aqui é russo pra quem não sabe, tá? Difícil, né? Difícil entender essa letra aí. Mas enfim, vamos lá. Ó. Vamos até aumentar aqui pra vocês. Olha só, olha que bonito. A propósito, eu posso confirmar que a Sony está preparando um novo Playstation portátil para ser liberado. Mas, infelizmente, por enquanto só temos jogos de Playstation 4 na janela de lançamento, né? Os jogos vão sair junto com ele. O que geralmente estão disponíveis no PC, né? E também rodam, é claro, no Steam Deck. As cadeias de vendas, lojas, né? Que distribuem e vendem o videogame, estão muito céticas. Não estão acreditando nessa parada, não. Nessa proposta aí. Ou a Sony está fazendo algo completamente diferente, tá? Ou eles estão mantendo os segredos dos seus parceiros. Ou seja, vamos botar pra Brasil, tá? Sei lá. O Magazine Luiza. O Casas Bahia não sabe o que a Sony está fazendo. Tipo, eles não estão informando. Mas nós temos aí essa postagem dele, aí, né? Oficial do cara. Que nós temos aqui o que ele acabou falando, tá? Então, nós temos aí essa possibilidade. Não sabemos aí. Talvez ele pode rodar jogos que o Steam Deck usa. Lembrando aí que a Sony decidiu voltar, né? Se ela for voltar mesmo. Ela pode ter decidido voltar, melhor dizendo. Porque ela viu o sucesso do Nintendo Switch. E o sucesso dos PCs portáteis. Principalmente o Steam Deck, né? Rogue Alley. E outros aí que temos direto. Tendo um sucesso bacana, tá? Então, nós temos aí essa possibilidade. Eu acho que seria muito maneiro ter um novo PSP. Eu sou muito fã do Playstation portátil. Eu tenho um Playstation Vita. Sou muito fã do Playstation Vita também. E eu acho que quanto mais competição, melhor. Porque quanto maior a competição, galera. Mais as empresas têm que se esforçar para vender o seu produto. Isso quer dizer um produto melhor? Jogos melhores? Mais exclusivos? Mais recursos? Não se enganem, tá? É ótimo se outras empresas tentarem competir com a Nintendo. Num console portátil ou console híbrido. E isso é excelente. Porque vai forçar a Nintendo a fazer cada vez melhor. Tá bom? Então, galera. Seria isso aí. Desculpa as tossidas aqui. Foi mal. Minha grana, que não está muito boa ainda. Deixa o seu like, seu joinha. Ali embaixo temos aí os links. Para vocês poderem acessar, né? E ver as fontes da informação. Para ver que eu não tirei isso da minha cabeça. Realmente tem base. Belezinha? No mais é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Grêmio Oswald. Ficando por aqui. Até mais e... Fui! Fui!